Boa noite, Fortaleza! É o Vasco de Moro, é o Vivo! Esse é o Ferro da Brução 11 Sempre que te vejo, sinto sempre de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer E se por mim, eu sou em por você Vem dançar, vem fugir! E eu vou rolar pra você, eu faço Sei que você deve guardar lá no seu coração Por essas palavras que eu falei, mas sempre foi sem razão Mas não tem problema, medo, eu te amo mesmo assim Sempre te amei, sei que vou te amar até o fim Não é sempre assim Sempre que te vejo, sinto sempre de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer E se por mim, eu sou em por você Venha dançar, venha dançar, venha dançar Sempre que te vejo, sinto sempre de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer E se por mim, eu sou em por você Venha dançar, venha dançar, venha fugir! Isso é um forró! Dá pra você, nós! Simbora, simbora, forró no sítio! Vem comigo assim, ó! Sei que você deve guardar mais o seu coração Por essas palavras que eu falei, mas sempre foi sem razão Mas não tem problema, medo, eu te amo mesmo assim Sempre te amei, sei que vou te amar até o fim E é sempre assim Sempre que te vejo, sinto sempre de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer E se por mim, eu sou em por você Canta pra mim, Fortaleza! Sempre que te vejo E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer E se por mim, eu sou em por você Faça o nosso, Faleza! Vou de nosso aqui com vocês! Ao vivo em Fortaleza Sempre que te vejo, sinto sempre de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer E se por mim, eu sou em por você Sempre que te vejo, sinto sempre de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama, não consigo te esquecer E se por mim, eu sou em por você Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL